Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, eu já vou estar mostrando pra vocês como fazer uma simples lembrancinha em formato de coração, tá vendo gente? Isso aqui é descartável, tá? Mas olha como tá bonitinho, ficou simples, mas ficou bem bonitinho, não foi mesmo? Então, eu vou estar mostrando pra vocês como que eu fiz essa lembrancinha aqui, pra mim tá colocando aqui na loja, né? Que essa época de dia dos namorados, as pessoas procuram muito coisinhas assim, com decoração e decoração, né? Com chocolate, essas coisinhas assim, né? Então eu fiz pra colocar pra vender aqui na minha loja E os materiais que eu usei, gente, ó, foi tudo muito simples, ó Eu comprei esse descartável aqui, ó, vieram 10 no pacotinho, tá vendo? Em formato de coração, tem a tampinha, ó E ele me saiu por 50 centavos, tá? Então é bem baratinho, né? Aqui, ó, eu tenho corações de EVA com glitter, vocês compram aquelas folhas, né? De EVA com glitter Nas livrarias, papelarias, que as miudezas têm E se não me engano, a folha de EVA me custou 4 reais e 50 centavos Aí eu já fiz os corações, ó, que é pra adiantar, né? Tá aqui os coraçõezinhos Também comprei essa fitinha aqui, ó, com aqueles laços prontos Eu amo essas fitinhas assim, esses laços prontos, né? Só puxar aqui, ó, e ele forma um laço bem, tá vendo? Fica lindo, né? Então facilita muito Também foi 50 centavos esse laçinho aqui Comprei o saquinho transparente Esse aqui, se não me engano, é 20 por 20 centímetros, né? Comprimento... É 20 por 29, aliás E tem uns coraçõezinhos nele, ó, tá vendo? Lindo, né? E por último, eu comprei esse pacotinho aqui, ó De serenato de amor, tá? Que me saiu por 23 reais o pacote Vem em média 50 unidades, tá? Então, gente Eu não vou precisar mostrar pra vocês o passo a passo Porque é muito simples, né? Eu só peguei o EVA em formato de coração Colei na tampa Daí coloquei alguns... Coloquei seis chocolates, né? Ficou bem cheinho E depois eu coloquei no saquinho E coloquei a fitinha E ficou assim, ó Somente isso Muito simples, tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, cliquem em gostei E um beijo Até o próximo vídeo